Música Bom, será que o trabalho é um lugar para a gente ser feliz? Ou é um lugar para a gente ganhar dinheiro, ter uma posição e aí correr atrás da felicidade? Será que é um meio para você alcançar a felicidade? O que se sabe hoje é que sim, o trabalho é um lugar em que você pode se realizar como pessoa, como cidadão e como especialmente um servidor público. O grande desafio é entender quais são essas expectativas e por que elas sempre parecem inacessíveis. Se a gente perguntar o que você quer do seu trabalho ou da sua empresa, raramente aparece o termo felicidade. O que aparece com bastante frequência é reconhecimento. Então eu pergunto para você, o que você quer do seu trabalho? O que você quer da sua organização, aonde você atua diariamente, o seu principal compromisso? Então será que vai aparecer reconhecimento? Será que vai aparecer felicidade, ambiente de trabalho, oportunidade de carreira, estabilidade no emprego? Essas são coisas que a gente muitas vezes desconhece e elas só aparecem quando a gente está muito frustrado. Ou no momento em que a gente tem que fazer escolhas de mudança de trabalho, uma promoção ou uma transferência. Agora há uma outra questão que também está ligada ao que a gente chama de contrato psicológico de trabalho, que é a seguinte, o que a organização quer de você? Será que seu chefe, será que aquele órgão público quer que você seja feliz? Ou quer que você seja meio nervoso, meio irritadinho, produza e fique quieto? Cada vez mais a gente vê que nas políticas que são sustentáveis, a questão da saúde no trabalho ou da atividade saudável, ela passou a ser valor, não era. Antes você tinha como valor a disciplina. A disciplina e faça o que agrada a pessoa que manda em você. E a gente vê que isso não dá resultado, especialmente com qualificação das informações, autonomia no processo decisório, gestão transparente, corresponsabilidade e especialmente o jeito de trabalhar interfere no bem-estar e no mal-estar. Na vontade de você ir trabalhar, na vontade de você ficar em casa, na vontade de você fazer um trabalho com ou sem qualidade. Então, muitas vezes, a pessoa adoece, se estressa e tem que fazer uma espécie de levantamento. Por que que eu adoeci? Os estudiosos de saúde mental no trabalho dizem que a gente adoece para alguém, com alguém, em uma determinada situação. Por quê? Porque qualquer resposta no nosso dia a dia mobiliza o nosso corpo, nosso cérebro, mobiliza essas nossas expectativas. Por que que eu estou acordando cedo? Mesmo sem querer ir trabalhar, eu estou indo trabalhar. Será que é porque o salário conta? Conta, claro. A realização do trabalho também conta. Então, a gente tem essa demanda do cuidado da necessidade biológica, psicológica, social. Você dizer, você tem um registro, tem um cargo estável, isso é muito importante em todos os sentidos. Mesmo no Brasil que está estável economicamente. Quando a gente vê isso em países europeus, hoje é um verdadeiro drama. Você não ter trabalho, não ter registro, não ter estabilidade. E, claro, o trabalho em si, sempre se acreditou que o trabalho em si não adoecia. Mas, há pelo menos três décadas, já se sabe que sim, o trabalho enlouquece. E as razões são externas e internas. E a compreensão desse processo gerou todas essas ações hoje de capacitação para o bem-estar do trabalho, a utilização de conceitos da felicidade interna bruta. Isto é, não adianta você estar bem em termos econômicos, se você não está bem em termos de saúde mental e de qualidade de relacionamento. Há um tempo atrás, discutindo essas questões de saúde no trabalho, ao encerrar um debate, um workshop, o diretor chegou para mim e falou, bom, eu sei que eu não tenho gastrite, mas eu sou causador de gastrite. Eu vou começar a mudar. E, depois de alguns anos também, uma colega, bom, o que a gente faz com um colega que é um nó cego? Você fala, a pessoa não quer saber, não quer mudar e só quer atrapalhar todo mundo. Então, a gente já tem a consciência de que alguma coisa em relação a essa atitude favorável na convivência do dia a dia, já que o trabalho é uma atividade coletiva, ela tem que ser feita, ela tem que ser proativa e ela tem que ser qualificada. E a gente vai dizer o quê? Gestão de qualidade de vida no trabalho. Para você, como pessoa, para o gestor, no sentido da sua equipe, e para a organização como estratégia e como valor. Legenda Adriana Zanotto